Salve, salve, microempreendedores! Eu sou o Marlon e esse aqui é o quadro Minuto Meio do Canal Tem a Renda, onde a gente traz respostas àquelas dúvidas mais pertinentes em menos de dois minutos. Então seja muito bem-vindo, porque hoje eu vou te mostrar se os boletos DAS de 2022 estão todos disponíveis para impressão. Vem comigo agora! Seu primeiro passo é acessar esse site aqui e existem duas formas para fazer isso. Uma, acessando o Google e pesquisando pelas palavras PGMA e a outra, clicando no segundo link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição, porque no primeiro é o link para você conhecer a planilha que a gente criou especialmente para você, microempreendedor individual, e que com toda a certeza vai ajudar muito aí no controle de faturamento da sua empresa. Então, agora que você já conferiu a nossa planilha, agora que você já clicou no link aí na descrição, seu próximo passo é digitar o número do CNPJ aqui e depois clicar no botão Continuar. Depois vem aqui em Emitir Guia de Pagamento DAS, seleciona o ano-calendário, no exemplo de hoje, 2022, e clica no botão OK. E no momento em que eu gravo esse vídeo, a gente não tem nenhum boleto DAS de 2022 disponível para impressão. Mas é claro que você vai ficar acompanhando isso aí e o nosso canal também, né? Então, se inscreva, ativa o sininho, porque assim que isso acontecer, a gente traz essa notícia para vocês em primeira mão. Beleza? Desse lado, eu deixo um outro vídeo aqui do nosso canal, né? Para você aprender a fazer a declaração DAS de 2022 que a gente postou no dia 1º de janeiro. Tchau, galera! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!